Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chuva Com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda caivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Posso engrenar Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno, indo E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar no segundo Giro um simples compasso Num círculo eu faço o mundo Um menino caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida Depois convida A ir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso Num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá E com cinco o seis retas Amém. Amém. Amém.